Fala aí galera, aqui é o Ted Pera aí Fala aí galera, aqui é o Ted Fala aí, Júlia Fala Meu nome é Júlia Acho que a gente já entendeu que seu nome é Júlia, né? E você já poderia parar de ficar interrompendo a minha cabeça Acabou Júlia, acabou Pra mim já deu, não dá, não dá mais Você é muito chata Não, 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 não Aprendeu Não Meu nome é Não Galera, antes de começar o vídeo, preciso falar uma coisa muito rápida, sério, fica aí Como vocês já sabem, nós temos um patrocinador chamado Nerd Universe Lá eles vendem roupas muito legais, roupas geeks, roupas nerds, que eu inclusive uso muito nos meus vídeos, tá? E vocês ficam me perguntando, ah, tem de onde você compra e tal, é lá na Nerd Universe Acessem o primeiro link aqui na descrição e comprem lá, tá? É sério, eu confio muito e podem confiar também Vou pro vídeo Então, sejam bem-vindos ao Relationship Revenge Significa a vingança do relacionamento E aqui tá escrito o seguinte Você precisa, você precisa de maneiras criativas pra terminar o seu relacionamento Nós te ajudamos No one need to be harmed Não, não, não entendi Como assim, não entendi Enfim, clique aqui, clique aqui Alright, alright Esse daqui sou eu O de Bonazinho sou eu E esse daqui é a Júlia Para aí, caralho Bom, eu quero largar dela E ela quer se vingar de mim por isso E nós temos as mesmas, as mesmas maneiras de fazer isso, sabe? As mesmas coisas pra fazer Só que um vai fazer de um jeito Como assim, não entendi Eu quero que você se foda Olha aqui, gente, que coisa bonita Não parece ser um casal feliz? Não parece ser mais não Eu tô, eu tô puto Eu tô putaço Tô com essa cara aqui Porque eu sou, eu sou ator Mas eu tô puto Então, eu vou o quê? Eu vou mifed O que que é mifed? Sei lá Talvez ofender Na língua estrangeira? Eu não sei Não vou dar nada de certeza aqui O que que eu tô fazendo? Eu tô construindo Eu construindo uma Um iglu Não, um iglu não é não O que é isso aí? O cara fez um Aquelas proteções de guerra Que eu esqueci Trincheira É bem melhor viver aqui Do que viver aí fora Escutando Meu nome é Jô Soares, sua piranha Ok Aí pra ela se vingar O que ela vai fazer? Ela vai fazer mifed também Vamos lá Um osso Um cachorro Meu cachorro Um avião O que que foi? Ah Não, não, não Meu cachorro Duque Duque Ah, mano Ela jogou fora Meu cachorro Ela mandou meu cachorro Embora, cara Que isso aí Mandou meu cachorro Embora Mandou meu cachorro Embora Você mandou meu cachorro Embora, Júlia? Júlia Júlia Por que? Não Não Tá, ok Displicit Displicit Que que é isso? Olha o avião Meu cachorro voltando Ei Ei, Duque Duque Pra quem não sabe Duque era o nome do meu cachorro Até ele morrer Ah, um tempo Ó Ó Ó Isso aqui não E pra ela se vingar Ela também vai fazer Displicit Ó, peda-la Peda-la Picharmosa Cartão de crédito É o meu cartão de crédito? É o meu cartão de crédito Puta Puta do cara Filha da puta Ela comprou tudo No meu cartão Eu me fodi, mano Caralho Não, eu tô indignado Eu tô indignado Eu vou falar Que que é a indignação Aqui dele? Que? Que? Ah Eu saí com uma puta Eu saí com uma puta E ela também ficou indignada Porque eu saí com uma puta Ah, ela me deu um presente Ai, meu Ai, ai Não, não Ó Ó Ó Ó Para Para Para, para, Júlia Para, para Ó Isso, isso Júlia Era pra fazer com a voz do locutor, Júlia Peraí Paraí, velho Ok Angry Tô com raiva Raiva, raiva Tô raivoso Ah, toma esse coração de bosta Tomara que tenha bosta aí dentro Pra você Ah E tinha What? Não Eu acho que não é bosta Bosta laranja Eu não sei Mas ela ficou puta também Ó Puta Putaça Isso ia ficar puta? Chamar uma amiga gostosa Oh 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 Fuck you Tipo, se eu tivesse uma esposa E ela estivesse beijando outra garota Eu não sei se eu ficaria puto, sabe? Acho que seria bom Acho que seria Acho que seria legal até Tinha quieto, né? Minhas fantasias sexuais devem ser bem guardadas no meu coração Enfim, peace it Hum Vai, vamos fazer uma festinha Vamos largar Vamos fazer uma festa aqui Última vez nós vamos se ver Vamos puta Ei Pega o balão aí Vai voar, né? Tchau, Julia Ah tá, ele fez assim nele, né? E ela também Vai fazer a mesma coisa Vai Olha, o velho rico O velho rico, mano Caralho Ela não entrou com o velho rico Puta do caralho Dead Ah, meu pai Porra, esse daí já é o cúmulo, né? Já ultrapassou o nível de... De... De aceitação Não, beleza Ah, quer me trair com o velho rico? Tudo bem Inteligente você Agora me trair com o meu pai Pera aí Eu vou ficar puto com quem? Com ela ou com o meu pai? Não sei Mas eu tô furioso Enraged Toma esse presente Ah, é um jetpack? Ou é uma lova de boxe também? Ela tá olhando pra mim Falou, Julia Beijo Toma no cu E a vingança dela é... WTF WTF Que? Oh, é o Godzilla, moleque Ah não, é um tubarão Como assim, menina? Você tá louca? Que random, velho Ok, agora é a última E eu vou ver se eu realmente consigo largar dela ou não Então... Que que é isso aqui? Não sei Eu não entendi Enfim, vai Uau Uau, spawnou uma cadeira atrás dela Senta Hum, essa cara dele Quem foi? Ah Oh, meu amor Meu amor, eu vou ver se eu consigo um sapatinho de cristal pra você Sua piranha boa Hum O que que você tá fazendo? O que que eu tô fazendo? Caralho, eu vou queimar os sapatos dela Puta que pariu Tem menina que é obcecada por sapato, mano Não faz isso, Ted Tô parecendo um índio, mano Caralho, mano Imagina a vingança dela como é que vai ser Pelo amor de Deus Tá, uma cadeira, uma cerveja, uma TV Tá Vai assistir o jogo, né? Eu vou assistir o jogo Oh Não faz isso com a minha televisão E não faz isso com a minha cerveja Não, não, não Eu pensei que já ia acabar, piranha Oh, tem Tá Mas no final das contas a gente tá aqui ainda Junto Felizes, ó Olha a nossa cara Os relacionamentos são assim As pessoas brigam Brigam Mas brigam, brigam muito Só que no final das contas tá todo mundo junto, entendeu? Porque eles querem o quê? Aí, entendeu? É isso Por quê? Meu nome é Júlia Não, caralho Então é isso aí, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no gostei aqui embaixo É muito fácil É simples Que isso ajuda a divulgar meu canal pros seus amigos E também Me siga lá no Twitter Me siga lá no Facebook No Instagram E me adiciona lá no Snapchat Que a gente pode ter um contato Muito mais fácil do que aqui no YouTube, tá? Meu nome é Júlia Não, 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 não Inscreva-se agora Não gaste nenhum dinheiro Não importa o que você pense agora Para sempre eu te quero Mas eu bem Se inscreve Não basta isso Sem dar um gostei Enscreva-se agora Não gaste nenhum dinheiro Não importa o que você pense agora Para sempre eu te quero Mas eu bem Se inscreve Não basta isso Sem dar um gostei Enscreva-se agora Não basta isso Sem dar um gostei Não importa o que você pense agora Para sempre eu te quero Mas eu bem Se inscreve Não basta isso Sem dar um gostei Para sempre eu te quero Mas eu bem Inscreva-se agora, não gasta nenhum dinheiro Não importa o que você pensa para sempre Eu te quero, vai, meu bem Se inscreve, não vai ser também Dá um gostei Meu Deus, se inscreve, não gasta nenhum dinheiro Não importa o que você pensa para sempre Eu te quero, vai, meu bem Se inscreve, não vai ser também Dá um favorito, eito, eito Tchau